Visita hoje aqui no Colégio Santo André para bater um papo com a coordenadora do programa bilíngue aqui da escola, a professora Miriam Shaw. Professora coordenadora do ensino bilíngue. Como que funciona o ensino aqui na escola? Malu, é uma alegria ter você aqui no colégio. É sempre bom contar das coisas que a gente faz aqui. O colégio faz 100 anos ano que vem, então a gente está animado fazendo coisas bacanas, diferentes, inclusive o programa bilíngue foi implantado esse ano e se estende ainda mais ano que vem. Então esse ano a gente começou com o Jardim 1, Jardim 2, primeiro e segundo ano, o ano que vem vai para o terceiro, quarto e quinto ano. Com isso a gente está atendendo mais ou menos 1.400 crianças. As aulas acontecem todos os dias, as professoras são super formadas e elas conversam com as crianças esses 45, 50 minutos de aula diariamente. E as crianças são expostas a essa língua muito. A parceria que a gente tem é com a International School. A International School é uma instituição de São Paulo, ela tem 10 anos de vida e trabalha com uma metodologia bem legal, que é a CLIU, que é Context Learning Integrated Language, que é a gente trabalhar assim um pouco todas as disciplinas integradas num contexto. Então a gente faz experiência, faz passeio, faz leitura, faz exercício de livro, é um programa muito lúdico, tem uma parte de gamificação, então é bem bacana. Bem bacana. Bom, professora, esse foi o primeiro ano, né? 2019 e continua agora 2020. As crianças gostaram? E foi um sucesso, né? As crianças gostaram muito, as professoras adoraram trabalhar nessa pegada mais intensa, mais de imersão no inglês. E os pais também estão muito satisfeitos. Então a gente termina um ano muito assim, legal, muito feliz com o programa. Bom, todo mundo tem que aprender inglês, porque hoje em dia a gente fala que não é mais a segunda língua que é obrigatória, são três, né? Mas as crianças já aprendendo inglês aqui já facilita para o pai, né? Para a mãe, né? Olha, você sabe, ontem eu estive num congresso onde a gente estava falando isso, a importância da cultura, né? Dessa transcultura, desse movimento que a gente tem de estar em todo lugar e a todo tempo. E aí a língua, a linguagem facilita muito. O inglês é quase que uma língua franca no mundo. Então aprender inglês hoje já não é nenhuma obrigação, já é um pré-requisito. O trabalho, apesar de que eu preciso falar que são poucas as pessoas que são fluentes no inglês. Menos de 1% da população é fluente. Então, assim, fazer um trabalho bacana, fazer um trabalho de imersão é bem interessante. Bom, toda criança que vem para estudar no Colégio Santo André vai passar por esse programa. Vai. Então, a partir do ano que vem, a gente estende do Jardim 1 até a 5ª série. E nesse programa ele não é optativo, ele faz parte da grade curricular, o valor dele é incluso na mensalidade. Ele facilita muito a vida dos pais, porque daí os pais deixam as crianças aqui e sabem que não precisam se preocupar com outros compromissos na parte diversa do horário deles. Então, é um facilitador, sim. O programa é gradativo, então ano que vem vai até a 5ª série e 2021 até a 8ª. O programa veio para ficar no Colégio, então a intenção é de que a gente faça uma consolidação da implantação dele. Então, esse ano foram 4 séries, 4 turmas, e foi assim, aparando as arestas, cuidando para que a gente tivesse uma comunicação intensa, clara, transparente com os pais, para que os professores fossem formados, para que o programa fosse ajustado às necessidades do Colégio. Então, sim, esse ano foi consolidar, estendemos o ano que vem, fortalecemos ainda mais, e em 2021 estendemos mais um pouquinho. Então, obrigada, professora. Um prazer tê-la, volte sempre, venha prestigiar nosso centenário. 2ª Obrigado.